Simpatia para você ter energia o mês inteiro. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes a gente tem um propósito, um objetivo. Começamos o mês com a firmeza daquilo que a gente deseja, só que quando vai chegando depois do dia 10, dia 15, dia 20, meu Deus do céu, parece que a energia que a gente tinha foi toda por água abaixo. Olha, no primeiro dia do mês, ou no máximo, no segundo dia, hein, gente? Você vai pegar um maço de velas amarelas, compre um maço, um pacotinho de velas amarelas, compre uma fita de setinha amarela, dê volta nessas... Você vai acender todas as velas em cima de um pires ou prato, que não precisa ser vir. E aí você vai pedir aos ciganos do Oriente, povo este que é reconhecido com um grande potencial de energia, que coordene sua vida, que cuide de você, que te auxilia a ter energias favoráveis o mês inteiro. Deixe a vela queimar, quando terminar de queimar, o restinho da fita jogue fora, não precisa escrever papel com nome, é só mentalizar e acender as velas, e quando assim estiver acesa, mentalize o que de fato você quer alcançar e concretizar neste mês que está começando. Boa sorte para vocês, que os ciganos da fortuna, da energia e da vitória, te dê todas as proteções necessárias para ter um mês produtivo e com energia todos os dias.